Oh, olá, garotinho. Nham, nham, nham. Ah, olhem, o mercado é o céu aberto. E aí, gente, vai uma maçãzinha aí? Quer uma cabeça de duende desidratada? Dê-lo de gigante e conserva, é bom. Tem tudo o que precisam. Eu quero o mensageiro dos ventos. Pai! Uou! Star, o que foi? Meu pai tá aqui. Seu pai! É, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas se ele me vira eu já era. Calma. É só você falar que as pochetes são presente de nós dois e vamos pra casa. Mas eles estão gostando do meu presente, eu não quero acabar com a alegria deles. Tá bom. Agora eu quero mostrar pra vocês. Oh, as belezas naturais de Mewni. Parece emocionante. Amamos a natureza. Floresta da morte certa. Floresta da morte certa? Oh, não se apegue muito ao nome. Vem! Então é super importante continuar sempre andando. Aqui tem um belo salgueiro. Uh! Ah! Uou! E aqui algumas plantas carnívoras. Ah! Vocês estão vendo essas coisas? Se eu tô vendo, eu não consigo tirar os olhos. Melhor aniversário de casamento. Melhor aniversário de casamento. Melhor aniversário de casamento. Melhor aniversário de casamento. Espera, volta aqui. Ah, tá. Bela tentativa. Caminho. Ei, pessoal. Vocês viram o que eu fiz com aquele chiclete? Esperem! Voltem aqui! É claro que não. Oh, uau! Essas flores são lindas. Não tão lindas quanto você, meu amor. Esperem por mim! Hum, deu certo. Vem, minha linda. Deixa eu captar a sua beleza nessa aventura magnífica. Esperem! Voltem aqui! Tá bom. Vocês já podem parar de ser legais agora. Muito bem. Fique paradinho. Ah, ainda estão vivos. Esses rastros estão frescos. Os pegasos do papai. Ele me descobriu. Nada faz você se sentir mais homem do que ir ao banheiro no meio da floresta. Temos que ir embora. Aqui não é seguro. Olha, o meu pai está logo ali. Por ali? Vamos pegar seus pais e voltar pra casa. Muito bem, senhoras e senhores. Dias, assim termina o nosso tour. Eu espero que vocês... Senhor e senhora Dias? Pra onde eles foram? Olha, pegadas!